Música Eu já rodei o mundo tocando assim e cada vez que eu vou para os lugares eu percebo como aqui é um lugar muito particular assim. Os costumes, a luz do lugar, a geografia do lugar. Foi muito bom nascer num lugar que é tão diferente. Música Sou Lucas Santana, sou cantor, compositor, produtor, faço trilha de cinema e eu nasci aqui em Salvador. Música Música Então a gente está aqui no bairro do Rio Vermelho, na rua Almirante Barroso. Foi aqui que eu vivi o meu primeiro São João, exatamente aqui nessa praça. Antigamente era de barro e grama, a gente jogava bola de gude durante o ano, jogava futebol. E no São João minha mãe enfeitava a praça toda de banderola. E eu morava aqui nessa casa, número 233. E essa aqui é minha mãe, Lucinha. Passava um cara no trabalho da minha mãe que vendia vinil. E ela comprava vinil para mim e para o meu irmão. E eu voltava da escola, almoçava, ia para o meu quarto, botava o vinil, deitava no chão e ficava ouvindo aquelas músicas. Aquilo era muito forte para mim. Eu chegava da escola já na pira de ouvir aqueles discos. Tem uma mágica na música que eu quero estar perto disso. E desde os 12 anos eu dediquei minha vida inteira a estar perto dessa mágica. Os anos 60 aqui foi um polo de vanguarda. A universidade fomentou isso. Smetak e vários compositores de música contemporânea. E estar muito presente no meu sonho, essa coisa da arquitetura sonora, de pensar não só a canção, mas como vestir essa canção. Tudo isso eu acho que veio dessa minha vivência aqui. Ah, eu acho que sempre que a gente volta para um lugar de origem é meio voltar para um abraço materno. Não no sentido só de ser da sua mãe, mas de ser do lugar onde você viveu, onde você conhece cada esquina, cada pôr do sol. São João é o Natal do Nordestino, sabe? Quando você vai na Europa nessa época do ano final do ano e você vê o Natal, é frio lá, aí você finalmente entende o negócio do Papai Noel, do que lidar com aquela roupa. O São João eu acho que é o grande Natal do Nordestino, porque a comida é a comida daqui, sabe? A música é a música daqui. A maneira que se feita as coisas é uma maneira que se feita aqui. Aqui em Salvador, além dos dias de São João, faz parte também dos festejos a trezena de Santo Antônio, que é quando se reza 13 dias para Santo Antônio. A música é a música que é a música que se reza 13 dias para onde você viveu. Quando você cultiva uma reza a Santo Antônio, por exemplo, você está cultivando uma tradição. Você tem que ter amor por aquilo. E esse amor tem que passar de pai para filho, de pai para filho, de pai para filho, como se fosse uma fogueira que fica queimando ali, sabe, no desejo das pessoas. Por isso que até hoje essas tradições ainda estão muito vivas. Legenda Adriana Zanotto